Debaixo da blusa, primeiro eu vou socar a revista. Não vou fazer. Vamos ver, não sei nem renda. Não vou falar, fé, 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 fé. Uh, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Vamos. Nem senti que o tempo passou Enquanto você não sabe Intocável O meu de gerir A ter que ver O que é isso? 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 Adorei essa roupa Queria ela permanente Triste Essa roupinha permanente Vai ser Foda demais Achei muito lindo Meu Deus Ziga-te-me Ai 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 Vamos lá. 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 É que tá bom, hein, filho? Tomou mais. Vai trocar com o melhor sniper, meu Deus, cara. Tô com tempo, tô tranquilo, mano. Vamos lá. Hum, agora acertou. Tomou mais. O pai é embaçado, velho. Não adianta, velho. Não é, velho. É um pouco, meu querido. É um pouco. Vai. Me dá a cara, vai. Eu não entendi por que ele fez aquele smoke ali. Vai, meu consagrado, vai. Vai, meu. Ui, que é outra. Eu tô doando, velho. Ele tava com o 3, né? Tô ficando com dois tiros de carne Ah, tava com o 3, ó A WM não me matou, né? Isso não tem problema, né? Colete do maluco na merda, né? Tá vazando aqui, né? Meu Deus Como é que pode um negócio desse, né? Cara de A W, full 3, full 2 de car Nossa, é o que, né? Pai não erra, né? Tô ficando parado aqui, né? Tô ficando parado aqui, né? E aí E aí O sol Pode ser que passe Tem cara lá em cima, o carro batido lá Vou parar ali nas costas deles O carro tem que lançar essa caixa d'água Aqui é o carro batido Vamos ver O carro vazaram Chiquinho de frio 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 Eu estava no lago O cara perto Putz, só vou falar que tem um carro bem aqui na direita Acho que ele passou uma droga Vamos ver 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 Vamos ver